As micro e pequenas empresas terão mais 12 bilhões de reais em crédito por meio do PRONAMP, o programa do governo federal para ajudar os pequenos negócios nesse momento de pandemia. Nessa segunda etapa do programa serão ofertados 12 bilhões de reais para profissionais liberais, microempresas com faturamento de até 360 mil reais ao ano e empresas de pequeno porte com faturamento de até 4 milhões e 800 mil reais anuais. Ele tem como principal alvas micro e pequenas empresas que historicamente têm uma dificuldade enorme em obter crédito. E num momento como esse, no meio da pandemia, o PRONAMP tem sido fundamental para apoiar essas empresas no seu desafio de sobrevivência. O crédito será ofertado em bancos públicos como a Caixa e o Banco do Brasil e também por instituições financeiras regionais. Para facilitar o acesso ao empréstimo, o empreendedor conta com o suporte do Fundo de Garantia de Operações, onde o governo se torna um avalista do empresário. É muito simples, muito rápido de tomar, muito fácil. A questão das garantias facilita muito. A questão do prazo é também... A audiência ajudou enormemente, porque quem vai tomar agora vai pagar praticamente a primeira parcela já no segundo trimestre de 2021. Então vai passar com mais tranquilidade esse sufoco.